Dois garotos de programa que aplicavam o golpe Boa Noite Cinderela foram presos. Essa dupla conseguiu roubar quase 8 mil reais de uma vítima. Onde isso? Felipe Batista conta pra gente. Brian Quaresma Ferreira, de 30 anos, foi encontrado pelos policiais na Gávea, Zona Sul do Rio. Já o comparsa dele, Davi Alves Simões, de 33 anos, foi encontrado em Copacabana. Os dois foram presos acusados de aplicarem o golpe do Boa Noite Cinderela em um homem de 58 anos. Ele fez a denúncia na delegacia do Leblon. Em depoimento à polícia, a vítima contou que conheceu Davi em um aplicativo de relacionamentos e que os dois marcaram de se encontrar em um bar de Copacabana. Mas logo afirma que começou a se sentir confuso depois de beber. A vítima afirma ainda que Davi o chamou pra ir pro apartamento dele e que, como já estava sob efeito do Boa Noite Cinderela, acabou aceitando o convite. Dentro do apartamento, ele a chama, o comparsa, o Brian, ele mantém a vítima em cárcere privado. É interessante notar o relato, não só da vítima, como de um dos investigados, que afirma que o Davi, ele retira a maçaneta da porta. Ele não tranca a porta, ele retira a maçaneta e faz um jogo de terror com a vítima, dizendo que a porta está aberta. Mas a vítima não consegue sair, obviamente, porque a abertura da porta se dá mediante apenas o uso da chave. E a vítima encontra-se entorpecida, sem capacidade de resistência. Dopada, fora de si, a vítima ficou trancada no apartamento de um dos criminosos durante 14 horas. Neste período, os dois garotos de programa conseguiram fazer sete transferências bancárias, que chegam a quase 8 mil reais. Mas a polícia suspeita que eles já tenham ganhado muito mais dinheiro com outras pessoas que também teriam caído no golpe da dupla. Ele menciona um outro caso, um outro cliente que teria contratado os serviços da dupla e que foi, no decorrer desse programa, teria sido dopado também. Que ele, inclusive, chegou a chonar a polícia militar porque a vítima passou mal, ficou desacordada. Ele menciona um outro caso. Nos vídeos encontrados pela polícia, Davi aparece fazendo uso de bebidas e drogas. No apartamento dele, os agentes também apreenderam roupas militares e outros objetos que agora serão analisados. É importante que as vítimas procurem, que a gente vai preservar o sigilo, preservar a privacidade, a intimidade das vítimas. O nosso objetivo não é expor a vítima, mas simplesmente expor o fato criminoso com os seus investigados para que as outras pessoas que foram lesadas por essa dupla nos procurem, porque isso vai robustecer a nossa investigação. Sim, sim, aos invejosos. Obrigado.